Elias, eu gostaria de te ouvir, qual a tua avaliação do Brasil não ter aderido nestes acordos que fez a nova Rota da Seda? E falar um pouquinho aqui para os nossos espectadores o que é essa Rota da Seda, o que é isso? E por que o Brasil preferiu não aderir nesse momento? Eu não sei por que o Brasil não aderiu, eu acho, inclusive pode ser fruto de pressões dentro do próprio governo, porque o governo, eu sempre comento com as pessoas que a Alemanha, a Rússia pré-revolucionária, dentro do governo tinha os germanófilos e os anglófilos, ou seja, os simpatizantes da Inglaterra e os simpatizantes da Alemanha. O Brasil também é a mesma coisa, dentro do próprio governo Lula tem os simpatizantes da anglofilia, da anglo-saxônia e os simpatizantes do sul global. E dentro dessa disputa, muitas vezes, o que acontece é que nós ficamos fora desse acordo, desse acordo, esse acordo é um acordo que a China lança, desculpa, a iniciativa que a China lança em 2013, de conectar o mundo inteiro, a partir de capacidades produtivas instaladas na própria China, conectar fisicamente por terra e por mar o mundo inteiro, ou seja, exportando bens públicos, ou seja, a China se transformou em exportadora de trens, de ferrovias, de rodovias, de portos, aeroportos, e os países vão fazer acordo com a China e fazem de forma bilateral, ou seja, você pode vir aqui fazer uma estrada e tal, e só isso. Então, pode fazer acordos mais audaciosos, que envolvem transferência de tecnologia e tal. Eu acho que o Brasil está em uma posição no mundo hoje, que é a seguinte, seria uma vitória espetacular para a China, para a China, se o Brasil aderisse agora. E eu não sei até que ponto que essa vitória para a China seria uma vitória para o Brasil também. Porque eu acho que a entrada do Brasil na nova rota da China deve ser uma entrada negociada, ponto a ponto, ou seja, nós precisamos de ferrovias, de estradas, mas nós precisamos das tecnologias que vocês estão construindo e desenvolvendo no seu país. Então, vamos assinar acordos de cooperação e também de joint ventures entre empresas brasileiras e empresas chinesas, com a finalidade de haver essa transferência, o que eu acho bem possível agora. Para isso, nós precisamos de duas coisas, né? Uma visão estratégica sofisticada, é o que falta muito no Brasil hoje, e também a construção, que tem uma relação entre uma coisa e outra, de uma plasticidade institucional envolvendo a nossa capacidade de pensar em instituições capazes de absorver esses investimentos e essas tecnologias, né? Para fins de reindustrialização. Eu acho que esse é o grande problema nosso, ou seja, a falta de um conceito que nos dê base para a nossa participação efetiva nas relações internacionais. E o conceito é de reindustrialização, na minha opinião. Então, o Lula vai ao encontro dessa agenda na China agora, mas é muito mais um encontro, meio que acerto por equívoco, do que uma estratégia anterior, né? Ou seja, isso é um pouco no Brasil, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a visita em si foi um golaço de letra, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente vai fazer um golaço de letra, né?